Gente, cheguei aqui no Goodwill E vamos ver o que tem lá dentro Vou mostrando pra vocês Sapato, ó que você tá tão bonitinho, ó Com cinco dólares Eu não sei se tem Sandalinho Outro sapato do Kelly Olha isso aqui, ó É porque agora tá frio Tenizinho Olha que lindo Número sete milhão Deixa eu ver o valor Oito dólares Ai que lindo, olha Que lindo Olha isso aqui, ó Olha o salto, que bonito Sete dólares Ai que lindo Olha isso aqui Olha o quarto, ó Nove dólares Isso é muito diferente, hein Gente, olha essa sandalinha De amarrar ainda, ó Que linda essa sandalinha, olha Olha o número Número nove Olha que linda Olha essa Muito bonitinha, olha essa bota Aqui tem muita bota Ó Essa botinha Gente, olha esse tênis Ah não Deixa eu ver Que número que ele é Número oito Meu número Olha esse tênis Ah não Olha esse tênis Deixa eu ver o preço Gente, esse tênis é muito bonito Olha Olha Mas eu não vou levar não Vou deixar aqui Mas o que eu gostei Eu gostei, olha Interessante Olha só Essa sandália de couro Tem bastante bota Tem bastante bota de couro Aqui Olha Olha Tênis Olha esse sapato Chique Deixa eu ver o preço Dez dólares Olha esse tênis Laranja Sapatinho Olha esse sapatinho Que lindo Olha essa botinha, ó Dessas cores Dessas cores Dessas cores Dessas cores Tiptão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Eu tenho um, mas... Gente, olha que coisa mais lenta. Olha, tem aqueles vestidos de festa. Gente, o que é isso? Olha esse vestido de festa aqui, olha isso aqui, olha. O inverno, agora com uma bota. Tá maravilhoso. O inverno... Olha a frente. Olha. Olha isso. R$7,99 Olha esse vestido por R$7,99 Olha aqui embaixo dele Fala senão um luxo Olha que coisa linda Ele é meu número Maravilhoso Olha esse preto Que lindo Só que ele é pequeno Lindo muito lindo Mas ele serve em M Certeza Maravilhoso Olha esse preto aqui Com essa trança ali Lindo lindo Olha atrás R$7,99 Gente isso tudo até lá é vestido Olha esse de oncinha aqui Por R$7,99 O tecido dele é maravilhoso Tem um cinto E aqui ele é azul marinho embaixo Ele é chique hein Uau Ele é aberto assim Transpassado E aqui tem um cinto E ele é azul marinho e branco Olha esse Olha a saia dele Parece uma seda Ele é de ponta Que coisa mais linda Olha, olha Amei gente Olha Muito lindo Deixa ver o tamanho dele Doze Doze Lindo Olha esse aqui Olha esse daqui Que gracinha essa estampa Olha Olha Ele tem um elástico na cintura E olha a bar dele Gente ele é lindo Olha É Dona A Miriam Brancada Que lindo A Mean Depois tem esse e depois tem o sol, tá bom. Essa testinha, ó. Tudo bem, porque essas são de óculos. Pijama, calça de moldeira ginástica. Achei bonito. Olha essa blusa. É tipo de uma blusa. Você põe e ela tem até bolinha. Olha essa, que maravilhosa. Olha essa sainha, que linda. Tem uns shorts embaixo, ó. Olha essa saia. Embaixo da barra. Ela é linda, ó. E ela ainda tem esses detalhes aqui em cima, ó. Muito bonita. Dessa verde aqui. E agora tá nas verdes. Olha essa aqui, ó. Olha essa calça que vem com esse cinto de margineiro. Olha que calça maravilhosa. Olha o preço dela. Não tem preço. O número dela é o meu. Gente, eu achei essa calça linda. Linda, 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 linda. Nossa senhora. Olha essa calça, olha. Olha o tecido dela. Olha. Por R$ 4,99. R$ 7,49. Olha atrás. Não. Essas calças aqui, eu vou te falar, viu. Por um valor desse, é tão super, super, super barato. Eu não vou mostrar, porque se eu for mostrar, fica aqui o dia inteiro. Meu telefone já tá acabando a bateria. Ó. Gente, tudo quanto é jeito. Não posso ficar mostrando. Eu não sei se é fake. Por R$ 6,49. Olha a marca. Gente, olha que coisa mais linda. Não sei se eu não acredito como é. Macia. Nossa senhora. Olha. Eu achei ela linda. Olha esse blazerzinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Desfiado. Olha. Olha a manga. Desfiada. Lindo. R$ 7,99. Fala se não dá pra andar chique aqui. Que coisa. Olha. Olha. A preta. Ela é preta. Atrás ela é preta. Tem esse detalhe aqui. Olha que graça. Olha a manga. Tudo desbalado. Tá amassada. Onde é a outra debaixo? A outra pequenininha. essa bolinha de bolinha com o botãozinho tudo atrás e a frente ela é assim linda né? ela é bem bonita a cor dela, eu não sei porque que meu telefone tá dando essa cor olha essa brisa, olha a mão aqui muito bonita gente, camiseta R$ 1,99 qualquer camiseta aqui, imagina olha que lindo olha essa olha essa PAUSA FOR GAMING olha R$ 1,99 olha que delícia olha que linda olha eu tô apaixonada só que ela é pequenininha faz oito oito anos de vista olha esses detalhes olha que linda que linda olha olha essa brisa da Tiz novinha novinha olha que linda olha 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 essa brisa mais linda olha olha amei muito diferente parece que olha olha pessoal, sábado eu vou mostrar pra vocês fazer um vídeo do que eu comprei a roupa que eu comprei não deixa de deixar seu like se inscreva no canal e até sábado que eu vou mostrar a roupa que eu comprei tchau